Boa tarde, pessoal! Hoje eu vim falar dessa ampola de crescimento da Natur Hair, que é um tratamento capilar com óleo de rícino, na verdade é o óleo de rícino, que auxilia no crescimento dos cabelos e promove nutrição, fortalecimento, hidratação e brilho. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu cabelo já lavado. Aqui ele já tá lavado, tá, pessoal? Lavado, sem máscara nenhuma. E o modo de usar dessa ampola para crescimento é diferente da primeira ampola que eu fiz resenha aqui pra vocês no canal da Nutrivix, né? Que a Nutrivix abria assim, né? Abria aqui, como essa, e passava diretamente no couro cabeludo. A Nutrivix passava diretamente no couro cabeludo. Já a Natur Hair, que é essa daqui, ela não passa diretamente no couro cabeludo. Ela é feita pra colocar dentro da máscara de hidratação, qualquer máscara de hidratação da sua preferência, pessoal. Eu escolhi essa da Bio Extratos Antiquedas, a banho de creme Antiquedas da Bio Extrato, e eu vou dizer o porquê. Por quê? Gente, eu já fiz resenha dela aqui no canal. Quando eu fiz foi do pote grande, que eu tenho o pote de 1kg, e esse é o pote de 250g. Eu disse que o meu cabelo parou, diminuiu muita queda, né, depois que eu usei ela, claro. E o que eu, assim, o porquê eu escolhi essa máscara? Porque ela tem bem pouquinho, ó. E como a ampola está dizendo que é pra colocar dentro de uma máscara de hidratação da sua preferência, eu vou colocar já diretamente tudo dentro dela mesmo. porque eu acho que a quantidade que tem essa máscara vai dar certinho pra quantidade dessa ampola. Eu não vou usar uma outra máscara que está num pote grande, que a maioria das minhas máscaras são potes grandes, vocês bem sabem, só pra fazer um tratamento com uma ampola que eu vou ter que tirar a máscara do pote, vou ter que pôr em outro recipiente, eu estou de mudança, gente, não tem cabimento, eu usar uma outra máscara, colocar num outro recipiente só pra fazer esse tratamento. Então, agora é que eu vou começar a passar no cabelo. Vocês viram que eu coloquei a máscara toda aqui dentro, tá, gente? Estou mexendo com o pente, com a escova de cabelo, na verdade, por quê? Gente, eu não sei onde está o meu pente. Eu organizei já muita coisa da mudança, então, muita coisa eu já não sei mais onde está. Está encaixotado e eu não sei mais onde está. Então, eu usei o pente pra mexer, né? Agora, vamos lá. Essa máscara é a hidratação mesmo, tá, gente? Entra na etapa de hidratação. Como vocês bem sabem, já tem resenha dela aqui no canal. É a Antiquera da Biu Stratus. Nossa, eu tenho até o finalizador dessa máscara. Não comprei o shampoo, porque eu tenho vários shampoos, né? Gente, eu vou pegar com a mão, porque eu tenho o costume de pegar as minhas máscaras com as mãos. É claro que, às vezes, eu pego com uma espátula, mas eu não sei onde está a minha espátula também, né, gente? Eu já disse pra vocês que eu estou de mudança, não sei onde está a minha espátula, não sei onde está a minha colher, não sei... O meu pincel já deve estar lá na outra casa. E assim vamos indo. Estamos aqui fazendo resenha com o que sobrou nessa casa de creme de cabelo. Porque os creme de cabelo já foi-se tudo. Ficou só os móveis. Os móveis que deveria ir, né, gente? Os creme de cabelo foi, mas os móveis ficou. Então, assim... Eu vou passar no couro cabeludo e eu vou dizer o porquê. O meu cabelo é extremamente ressecado. Gente, aí vão vir as fiscais da internet, né, pra dizer... Máscara não se passa no couro cabeludo. Gente, meu cabelo é extremamente ressecado. Eu passo máscara no couro cabeludo. Sim, meu cabelo é muito ressecado. Então, quanto mais creme eu passar no cabelo, em todo o cabelo, pra mim melhor. Eu acho que cada um tem que fazer no seu cabelo o que acha melhor. E pro meu cabelo funciona eu passar creme desde a raiz. Se o seu funciona só no... No... Ai, gente... No comprimento dos cabelos, melhor pra vocês. Pra mim não funciona, pessoal. Pra mim eu tenho que passar desde a raiz. Então... Aí, essa ampola... É uma ampola de tratamento Que auxilia... No crescimento dos cabelos. Eu comprei essa ampola porque eu quero que o meu cabelo cresça, né, gente? Então, assim... Crescimento é o foco. Estou em transição. Meu cabelo já está em transição. Já tenho dois anos e dois meses de transição. Já dá pra cortar? Já. Mas eu vou esperar completar mil inscritos e quatro mil horas Pra cortar os cabelos. Mentira, gente. Brincadeira. Eu não sei quando eu vou cortar. É claro que eu vou cortar. O dia eu ainda não sei. Né? Tenho que tirar essas... Mas eu vou cortar aqui junto com vocês, tá? Vai ser cortado aqui junto com vocês. Eu espero que o meu cabelo cresça mais. Eu tô, na verdade... Eu vou comprar vitaminas. Eu parei de tomar vitaminas. Gente, ó... Pra vocês verem... Deixa eu continuar a falar das vitaminas, né? Eu parei de tomar vitaminas porque eu tava tomando muito, né? Naquele processo de que eu queria que crescesse rápido. Eu tava tomando muitas vitaminas. Então, eu dei uma parada. Mas já vou comprar outra, gente. Já saiu uma nova aí. Novidade pra vocês. Vou comprar e vou vir fazer resenha dela aqui pra vocês, tá? Assim que eu comprar ela, eu já venho fazer resenha. Então, assim... É... O meu cabelo eu achei que cresceu muito. Preencheu... Gente, o meu cabelo era assim... Tava muito fino. Foi por isso que eu parei de fazer progressiva. Tava muito fino. Tava muito... Caindo muito também. Pra vocês verem agora, o meu cabelo, ó... Não cai como caía antes, gente, ó. Dá pra vender uns fios? Dá. Mas antes... Saía... Era tufos de cabelo, tá, pessoal? Era tufos mesmo. Não era dois fios, não. Então, assim... Ai, pessoal. Não quer desgrudar da mão. Então, assim... Eu... Esse creme não era... A resenha não é sobre ele, tá, gente? A resenha é sobre a ampola. Mas vou falar desse antiqueda da BioStratus. Ele é nota 10. Ele realmente acaba com a queda capilar. O cheiro é gostoso. Ó, gente, pra vocês verem o porquê eu estou pegando com a mão, ó. Tem bem pouquinho. Eu já usei ele bastante. Tem bem pouquinho. Então, assim... Antes de vir as fiscais de plantão, né? Da internet, vim falar sobre o porquê eu peguei a máscara com a mão. Pra começar, eu sempre pego com a mão mesmo. Eu tenho espátula, mas pego com as mãos. É... Ajuda no crescimento saudável do cabelo. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer, né, gente? É... A ampola auxilia no crescimento de cabelo. Ela é um tratamento capilar, óleo de rícino, da Natu Hair. Promove nutrição, fortalecimento, hidratação e brilho. E ela foi projetada pra colocar dentro da máscara pra hidratação, tá, pessoal? A outra que usava diretamente no couro cabeludo é de uma outra marca. Então, é isso aí. Eu espero que o meu cabelo chegue até o bumbum, até dezembro, gente. Foco, hein? Foco no cabelão. Tomar bastante água também, gente. Porque não adianta nada vocês fazerem o tratamento e não investir na água, né? Foco na água. E... Pra todos que querem ter o cabelão, eu super indico a ampola Natu Hair. Então, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!